Eu Quero Esse Lanque Ela Fica Com Tudo, Eu Não Levo Nada Sobe Essa Saudade Quando Você Se Vai Quero Esse Amor De Verdade Esse Deixo De Falo Essa Coisa Incerta Esse Amor De Matão Você É Minha Vida Quero Vem Mais Quero Dormir Com Você E Um Lá De Manhã E Na Prente Dela Não Te Dota Com Meu Irmão Quero Dizer Pra Essa Outra Que Eu Amo Você Quero Sair Por Aí Te Chamando De Amigo Quando Na Verdade Você É Minha Vida Ela Não É Sua Dona Eu Amo Você Eu Quero Esse Lanque Vem Ficar Com Vivo Você É Minha Vida Eu Quero Esse Lanque De Mora De Medida Vem Ficar Com Vivo Você É Minha Vida Você É Minha Vida Vem Ficar Com Vivo Você É Minha Vida E Você É Minha Vida E Você É Minha Vida Não Vai Ter Preciso E Você É Minha Vida Que vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não pudor, só mal voltou Feriu meu coração Hoje para o último ano agora Que tudo em você morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou? Chega não pra mais Já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Que eu e você Tudo terminou Tudo terminou Ah, meu amor Se não valorizar Eu sou uma loja Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Te juro não vou suportar Eu e você ninguém ganar Cansei de perdoar Se liga no que eu vou dizer Eu e você Vocês notou o meu sentimento Pois notou com seus lamentos Mas agora vi Não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda a vida